Olá, pessoal. Hoje vou conversar com vocês sobre citação direta, segundo a norma da ABNT. A norma da ABNT que nós temos atualmente é a 10.520, que é uma norma de 2002. Essa norma, é importante a gente destacar que ela está passando por um processo de revisão. Então, se houver qualquer alteração com relação a esse formato de citação, eu trarei posteriormente para vocês, explicando como ficou o novo formato de citação direta. Mas, atualmente, o modelo que nós temos é esse, certo? Então, o que é que ocorre na citação direta? A citação direta é aquela onde você vai copiar tal e qual tem em outro trabalho. Então, pode ser num artigo, pode ser num livro, pode ser numa dissertação, numa monografia, o que for, certo? Você vai, você está com esse trabalho, pesquisando esse trabalho, e você quer copiar tal e qual no seu trabalho. O trecho do mesmo jeito. Então, isso é uma citação direta. Então, aqui eu criei um texto fictício para vocês, por exemplo, é um trabalho sobre ensino, né? Então, eu criei um texto fictício, e aí faz de conta que eu quero colocar agora uma citação do trabalho de Berger, Pereira e Costa. Então, eu estou aqui com um artigo, certo? Esse artigo desses autores fala sobre ensino. E aí, no primeiro momento, eu queria copiar esse trecho aqui, olha, que vem de os professores colocam até universidade. Eu queria pegar esse trecho aqui e colocar no meu trabalho. Então, se você quer copiar do mesmo jeito que está no trabalho da pessoa para o seu trabalho, isso é uma citação direta. E aí, como é que a gente faz? A gente vem, traz o texto para cá. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso trazer os autores dentro da frase, certo? Que é esse caso, olha, no estudo desenvolvido por Berger, Pereira e Costa, 2020, página 12, foi possível identificar que, aí comecei a copiar, os professores colocam até universidade. Se você olhar aqui, está aqui, olha, os professores colocam até universidade. Então, quando eu vou organizar essa citação, eu coloco o ano do artigo, certo? Onde é que eu vejo o ano do artigo? Logo no início. Está aqui, olha, é um artigo de 2020, certo? Então, coloco o ano do artigo e coloco a página do artigo, está aqui, aqui é a página 12, né? Então, eu vou e coloco essas duas informações aqui na frente dos autores, certo? Entre parênteses. Esse caso aqui, você está chamando os autores e quando você digitou, não chegou aqui a ultrapassar a quantidade de três linhas. Então, perceba, olha, aqui você começou aqui, né? Então, aqui você completou uma linha completa, aqui embaixo, onde tem o A. E aqui, onde tem palavra adequada, eu completei duas linhas. Tenho duas linhas completas aqui. Então, como eu não ultrapassei três linhas, que é o limite da BNT, para a gente ter uma citação direta longa, vai ficar nesse formato aqui, tá certo? Você vai copiar e você vai colocar o trecho que você está copiando, entre aspas. Acontece que algumas pessoas não querem, em alguns momentos, não querem chamar os autores na sentença, dentro do texto. Eles preferem transcrever do jeito que está no artigo e colocar o nome dos autores na frente. Pronto, não tem problema. Você vai copiar o que você quer. Os professores colocam os desafios até a universidade, tá aqui. Os professores colocam os desafios até a universidade. E veja que eu coloquei entre aspas, né? Porque eu estou copiando tal e qual. É uma citação direta curta, certo? Que vai até três linhas. E aí, quando eu termino, eu vou abrir parênteses aqui. Vou colocar o nome dos autores, certo? Separados por ponto e vírgula, perceba que o nome dos autores, quando estão entre parênteses, eles vão ficar com as letras todas maiúsculas, vírgula, o ano do artigo, vírgula, p ponto, página. E fecho aqui o parênteses, certo? Então, isso aqui é o modelo de citação direta curta, de até três linhas. Você vai colocar autores, ano e página, e a citação você vai colocar entre aspas, certo? Podendo você chamar os autores na frase, ou você pode copiar e colocar os autores isolados aqui na frente, entre parênteses, certo? Então, aqui, nós temos uma outra situação aqui. O que é que acontece? Essa situação aqui é um trecho que eu quero copiar, por exemplo, se eu tivesse copiado isso daqui normal, certo? Como era que isso aqui tinha ficado? Se eu tivesse digitado isso daqui normalmente, então, ele estaria aqui em um e meio, né? Eu quero copiar agora um outro trecho, certo? Vou marcar aqui pra vocês verem como essa citação não é curta, né? Então, não seria aquele modelo que eu mostrei agora pra vocês. Eu tenho aqui esse trecho que eu quero botar também no meu trabalho, que vem de os professores até outros, certo? Então, esse trecho todinho aqui que tá marcado, eu quero copiar do mesmo jeito no meu trabalho. Então, o que é que eu vou fazer? Na hora que eu digito aqui, você tá vendo que ele ultrapassou a quantidade de três linhas. Olha, aqui eu comecei, então, aqui, uma, duas, três, passou. Essa partodinha aqui tá passando. Então, essa citação direta aqui que eu tô fazendo, ela não é uma citação direta curta. Ela é uma citação direta longa, certo? E aí, como é que você vai fazer? Você vai selecionar o texto, certo? Você vai dar um recuo aqui de quatro centímetros nessa citação. Você vai colocar o espaçamento simples e você vai colocar na fonte 10 ou 11, certo? Geralmente, os periódicos e congressos pedem que a gente coloque no 10, né? Mas você pode colocar 10 ou 11 porque a norma diz que você precisa colocar numa fonte menor do que a 12, né? Então, eu posso colocar 11 ou 10, certo? Então, veja que, veja como ficou diferente essa daqui. Ela vai ficar assim, destacada, certo? Nesse caso aqui, você não vai colocar aspas. Por quê? Porque ela já está destacada. Todo mundo sabe que foi isso aqui que você copiou, certo? Então, não precisa você colocar aspas. Porque o próprio destaque da citação, a questão do recuo, da fonte, do espaçamento, já diz que é esse trecho todo que está copiado. Então, aqui é um modelo de citação direta, longa, onde eu não chamei os autores antes. Eu deixei para colocar os autores aqui, olha, do mesmo jeito, isolado aqui no final. Só que mesmo nesse modelo também, que é uma citação direta, longa, você pode chamar os autores no parágrafo anterior, certo? Que é essa forma aqui que você está vendo. Então, analisando esse contexto, Berger, Pereira e Costa, 2020, página 12, realizaram pesquisa com docentes e encontraram diversos aspectos sobre a profissão. Aí agora eu venho e copio o que eles disseram. Os professores atribuem como característica negativa até dentre outros, certo? Então, se você chama ele aqui no início e já coloca os dados do ano da publicação e da página, você não vai colocar aqui no final, certo? Porque todo mundo vai saber que esse trecho que você está copiando aqui é desse trabalho. Então, você não coloca antes no final, você vai optar. Ou você vai colocar antes ele aqui dentro da frase, certo? Ou você vai colocar no final dessa forma aqui, ok? Então, pessoal, é isso. A questão da citação direta pela BNT, né? Você pode estar chamando os autores dentro da sentença, colocando os autores na frase ou colocando os autores no final. Só perceba que se você colocar no final, todos os autores vão ficar maiúsculo e vão ser sempre separados por ponto e vírgula. Se você coloca ele dentro da sentença, então apenas a primeira letra maiúscula, certo? O resto minúscula, separados por vírgula e aqui pelo i, porque no caso são três autores. Se fosse um trabalho só de Berger e Pereira, então você colocaria só Berger e Pereira. Se fosse só Berger, então apenas Berger, certo? Então, são essas duas formas de citação direta que você pode se deparar na elaboração do seu trabalho, que é a citação direta curta e a citação direta longa. Nesses dois formatos, você pode tanto chamar o autor dentro daquela frase, certo? Como você pode colocar esses autores separados entre parênteses. Ok, pessoal? Um abraço.